Esse padrão aqui O Strangle Application Partner Ele serve pra gente migrar De monolito Pra microserviços E ele é interessante Porque É uma maneira assim que não requer Vale pra praticamente qualquer tipo De aplicação monolítica E bota aspas nisso de novo Eu não tenho essa visão De que uma aplicação dessas grandes Distribuídas é monolítica Mas Possibilita essa mudança de modelo arquitetural Do distribuído ou do monolítico Com aspas aí pro Chris Richardson Pra arquitetura Orientada a microcomponentes ou microserviços Vale pra microcomponentes Como um todo, beleza? Mas se você estiver fazendo só a migração Pro microserviços É, né? O padrão foi feito pensando nisso Bom O que que acontece, né? É super complexo, na verdade Se você for parar bem pra pensar A migração de uma aplicação Que já tem uma arquitetura A gente tá falando da mudança Do modelo arquitetural inteiro, né? Então tem uma aplicação Que foi desenhada e projetada Pra trabalhar de uma forma E eu vou falar Não, peraí Agora vai trabalhar de outra forma É o famoso trocar a asa do avião Com o avião voando Só que É uma parada que Não é nem um pouquinho fácil, né? Não é uma metáfora Simplesmente uma metáfora, né? É literalmente isso Você realmente tem ali Uma aplicação rodando Com dados sendo tramitados Com operações financeiras Integrações E tudo mais acontecendo E a gente tá falando aqui de Mudar o modelo arquitetural Que é É quase a mesma coisa Que você derrubar uma parte da casa, né? Começar a construir o alicerce ali Uma nova, né? Um novo modelo de casa Ao mesmo tempo que você Mantém a casa atual ali Com as pessoas morando dentro da casa Então é uma parada complicada, né? É uma parada complicada Não é simples, não Tá? Quem coloca isso com Com ar de simplicidade Não faz sim A gente faz isso aqui, cara Só ir fazendo Não é fácil Tem que ser pensado Tem que ser planejado Não dá pra fazer isso aqui De qualquer forma, tá? Tem muita gente que olha pra software E falar, ah, ninguém vai morrer Por causa disso Não, não vai Talvez uma pessoa jurídica morra Né? Mas É um problemão Né? Não é uma parada simples, não A gente não pode parar Né? É O que acontece? Hoje em dia As aplicações Elas não são mais A gente tinha, né? Aplicações antigamente Como um apoio Um suporte Pra operação Tá? E isso mudou Não é mais isso Né? Eu acredito que ninguém mais aqui Consegue ver uma aplicação Como um suporte Pra operacional Tá bom Em alguns casos Até é Né? Mas coloca aí Na imensa maioria Das vezes O que acaba acontecendo? A gente tem As aplicações Sendo um ativo Estratégico Ela é parte Da estratégia Da companhia Ou seja Sem a aplicação Funcionando Como ela deveria Né? Pensada e projetada Como ela deveria Ela impacta No resultado Da companhia Né? Se ela não suportar O volume esperado Se ela não suportar É Não tiver a segurança Esperada Tomar multas Ali Ou se tiver Reclamações do usuário O usuário Deixar de utilizar Gente É resultado da companhia É resultado estratégico Né? Então não é simplesmente Um Uma telinha de cadastro Uma telinha de relatório Que se ficar fora do ar Eu coloco no Excel E resolvo As aplicações Não são mais isso E Uma migração arquitetural Para um ativo Estratégico É É para ser pensado Não dá para a gente fazer De qualquer forma Tá? Acho que eu até Já Passei Do contexto aqui Mas abrindo Esse carinha Né? O que acaba acontecendo É que Até pegando um gancho No que eu estava falando Ali Das Das aplicações Serem Né? Ativos Estratégicos Né? Para as companhias As aplicações Elas têm uma complexidade Muito alta Hoje em dia Não é de hoje Né? Tem algumas décadas Aí que a complexidade Das aplicações Vem aumentando Né? Vem ganhando robustez Vem ganhando Mais funcionalidades E de novo Né? Tem aplicações ali Que são transatlânticos Ali Imagina Migrar esse cara Né? De um modelo arquitetural Para outro Tá? E assim O ponto é Mais cedo Ou mais tarde Aqui está falando Que muitas vezes São necessárias Né? A modernização Mas o fato Aqui é Em algum momento Aquela aplicação Vai ser descontinuada Tudo tem uma Longividade Né? Tem uma durabilidade As aplicações Monolíticas também Né? As aplicações Antigas ali Legadas Também Vai chegar a hora Que não vai mais Ser suportado Né? A tecnologia ali Para manter Aquela aplicação Rodando Vai ter que fazer Uma migração Né? De forma Talvez forçada Até Então aqui É até inteligente A gente ir fazendo Essa migração Gradativa Tá? E o Essa estratégia Do Strangle Aqui, né? Ela permite Exatamente isso Que a gente vá Fazendo a migração Gradativa Aos pouquinhos Tá? Bom Falando então Um pouquinho Do padrão Né? Por que que tem Esse nome, né? Esse nome vem De um Inspirado Numa planta Essa ficus Eu fui dar uma olhada Eu não sabia disso Eu fui dar uma olhada Eu fui dar uma pesquisada Sobre Realmente é assim Que funciona, né? Tem uma Tem uma plantinha ali Que ela Ela vai nascendo Em volta De uma árvore maior Né? E Com o passar do tempo A árvore maior Não tem Mas Não tem como Ela continuar viva Ali Não tem como Ela ter sustentação Né? Ela morre Cai Inclusive Essas outras plantinhas Né? Que elas são As estranguladoras Ali Elas acabam Usando A árvore que morreu Ali As árvores Né? Elas vão crescendo E vão Várias outras É como se fosse uma praga Essas plantinhas Servem de adubo Pra ela Então vão morrendo Né? As árvores grandes E essas pequenininhas Vão tomando Lugar Delas Né? Então Nasceu Foi com base Nisso Né? Que foi o nome Né? E a ideia Literalmente é essa Que você vá Colocando componentes Pequenos Substituindo parte Do sistema Antigo Por esses componentes Pequenos Até que vai chegar A hora que O sistema Grande Ali O primário Deixe de ser Necessário Tá? Então é pra isso Que serve Essa é a ideia Por trás do padrão Né? A implementação Gradativa De pequenos Componentezinhos Ali Que vão Né? Substituindo As funcionalidades Primárias Tá bom? E assim A gente tem desafios Aqui Alguns Né? Principalmente Porque vai chegar A hora Mais cedo Mais tarde A gente vai ter Funcionalidades Híbridas Aqui Parte Trabalhando Na versão Com arquitetura Antiga E parte Trabalhando Na arquitetura Nova E fazer Essas duas Coexistirem Não é tão fácil Assim Né? Por quê? Eu já falei Pra vocês Maior pesadelo Dos arquitetos Se esse Não é o maior Pesadelo De vocês Comecem a reconsiderar Integrações Sempre é Sempre é Tá? Por quê? A integração Ela tem um zilhão De possibilidades De falha De problemas Que a gente pode Ter na comunicação Desde a latência Entre um Componente Outra Que se Falar Até Que pode Ter protocolo Alguma coisa Vai fazer um Componente Falar com Outro Você tem que ter Alguma coisa Intermediária Aqui Essa coisa Intermediária Pode falhar Pode ser Descontinuada Enfim Pode ser um Componente De sistema Operacional Quem nunca Ouviu falar Em Com Plus Corba E por aí Vai Pô Tinha Várias Formas De você Integrar Aplicações Antigas DLLs Etc Fazia Elas Se falarem Cara Tem uma Tecnologia Ali por trás Para isso E essa Tecnologia Ela pode Falhar E não é só Isso Pode ter Vários Outros Pontos Aqui De falha Que é Muito Difícil De você Determinar Entre um Componente E outro Você vai ter Que ver Log dos Dois Lados E por aí Vai Ver se É um Problema De Suporte A volume De dados Tramitando De um Lado Para o Outro Os Retrais Que a gente Tem que ter Quando falha Que pode ter E por aí Vai Tem muitos 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 Pontos Segurança Performance Volumetria Tempestividade Vários Pontos Que a integração Acaba virando Um problema E aqui Não é diferente A gente está Começando a falar Que eu vou Substituir Parte Da minha Aplicação Vou ter Problemas De performance Em relação Ao que eu Tinha Antes Não tem Como Porque eu estou Principalmente falando De micro Componente Indo para um HTTP Que para a gente Ah beleza Rapidinho Menos de um Segundo Mas a nível O tempo Para um Computacional Isso Um segundo É um absurdo De tempo Não é uma parada Pequenininha E aí quando você coloca isso em volumes grandes Em escala grande Putz Essa é um tempo animal de processamento Que você coloca mais Isso pode custar mais processamento Porque você tem processamento em idle E tem o tempo de resposta também Que é impactado Você coloca um segundinho de uma requisição Beleza E de um milhão É um milhão de segundos Então A parada não é tão simples quanto parece Isso pode impactar Lá no banco de dados No final Em geral Uma aplicação como essa Tem um banco de dados Também Em geral Relacional Com transação forte Tem algumas quebras de paradigmas De paradigma Algumas que a gente vai Sofrer aí Nesse processo de migração Beleza? Falando então sobre A aplicação desse padrão Como que funciona A aplicação desse padrão Vou trazer um diagrama meu Esse aqui é extraído Diretamente lá da página Onde o padrão foi publicado Pelo Chris Richardson E a ideia É aquilo que a gente já tinha explicado De uma nova funcionalidade aqui Ser colocada como um serviço Então ele está falando aqui De novas funcionalidades Ele nem está falando aqui Por exemplo De migrar alguma coisa Que já existe Embora Aplique-se também Então a ideia é que Vou fazer uma nova feature Tá Essa nova feature aqui Tinha um pedaço do código Que era Que estava aqui No meu monolito Beleza O que eu faço? Transforma esse Esse cara Em um serviço O código que eu tinha aqui Eu transformo em um serviço E a funcionalidade nova Eu boto em um microserviço Toda funcionalidade nova Eu já coloco em microserviço Para se falar com esse carinha E de repente Esse carinha Faz até uma orquestração aqui Para chamar esse outro servicinho Com essa funcionalidade nova Tá Dessa forma Com o passar do tempo O que vai acontecer? Eu vou diminuindo O meu monolito Isso aqui vai As partes dele Vão sendo transformadas Em serviços As funcionalidades novas Eu vou já criando Como serviço O que for independente Dessa forma Vai chegar uma hora aqui Que eu só vou ter Microserviços Teoria linda Realidade Não tão bonita assim Porque quando a gente Observa isso aqui Na prática Cara Na Amazon Tem sistemas Em ASP Acho que 3 ainda Até hoje Tem lá Não dá para você Por mais que tenha Um hiper time Uma hiper Tudo ali Cara É difícil demais De você falar Não, beleza Eu vou parar Todo mundo aqui E migrar Toda a minha aplicação Para Tal tecnologia Tem funcionalidadezinhas ali Que Cara Por um motivo ali Por questões de banco de dados Você não consegue migrar Tá Eu já Já tive problemas Já tive clientes aqui Que a gente chegou ali Para olhar E A tabela que ele tinha Estava chegando no limite Se não me falha a memória Era do int mesmo Que tinha colocado Que foi um erro Né De projeto ali Pensar na Na chave primária De uma tabela Que ia ter Quadrilhões de registros É Como int E aí O que acabou acontecendo Que estava perto de estourar E eles tiveram que Fazer toda uma manobra Lá Para colocar uma tabela nova Né Com o tipo certo E mantendo as duas tabelas No modelo de De coexistência ali Né Até Conseguir virar todo mundo Para essa outra tabela Não dava para fazer a migração Para uma tabela nova Porque o lock O tempo de lock Ia quebrar O negócio deles Ia ficar ali tipo Um dia praticamente Offline A plataforma E eles iam perder Muitas vendas O negócio deles Não pode ficar offline Tá É Negócios do tipo Hotmart Né E por aí vai Tem esse tipo De característica Imagina ficar offline Quebra né Quantas pessoas Comprando Curso Etc Ao mesmo tempo Vendo produtos Não pode ficar offline Nenhum tempo desse Né E uma manutenção Numa tabela desse tipo Ia acabar causando Esse tipo de problema Beleza E veja Isso não é um problema De monolito Tá É um problema De projeto Se vocês como arquitetos Não se preocuparem Com a camada De dados De vocês Fatalmente Mais cedo Ou mais tarde Vocês vão passar Por problemas Como esse Tá Mesmo sendo Uma aplicação Micro componentizada Com banco de dados Isolado Para aquele micro serviço É sujeito A você colocar Um tipo errado Né E chegar ali Estourar O tamanho Do teu int Ali Tá bom E ser um problema Depois você migrar Então basicamente Isso aqui é o padrão Olhando de uma forma Alto nível Simples né Eu vou escolher aqui Algumas funcionalidades Né Eu vou eleger Qual a funcionalidade É Que vai ser migrada Né E eu tento Cercar essa funcionalidade De De Das dependências delas Né De forma que ela Ela seja isolada Totalmente Não tenha dependência Do meu monolito Aqui Né Voltando para a minha setinha Então eu pego Esse pedacinho Que tem que ser um pedacinho Que eu consigo isolar E seja Autônomo Aqui né Que ele tenha Uma atomicidade alta Aqui Sem dependência Do meu monolito Aqui Né Essa é a ideia Beleza Se eu colocar um carinha Aqui que tem dependência direta Código duplicado A dor é maior ainda Então eu tenho que tentar Cercar o máximo Aqui Isso aqui dá trabalho Beleza Você vai pegar Tipo Vários métodos Às vezes E não vai ser nem Micro serviço Esse cara talvez seja Um servição Né Numa V1 Aqui Depois você vai ter Uma V2 Uma V3 E vai evoluindo Esse cara aqui Beleza Dificilmente você vai ter Uma versão final Logo de cara Desse que é amarelinho Aqui né Que foi uma migração Do monolito Para cá Isso aqui Isso aqui Você simplesmente pegou Ali uma função Ou uma classe inteira Né E todas as suas dependências Ali Transformou no serviço E exportou E aí qual que é o problema Disso As chamadas Desse cara Para esse cara E o retorno Né Tem ido e volta Com certeza aqui Então você tem que tentar isolar Porque o micro serviço Não vai poder chamar o monolito A não ser que passe ali Por um modelo Eu já vi isso aí também De DLLs Ali por trás E tal Para chegar nesse cara aqui Fica terrível Então o melhor é você isolar Esse cara De forma que o sentido Seja este Do meu monolito Para o meu micro serviço Sempre este Nunca o contrário Nunca o contrário Tá E aí tudo que a gente tiver Aqui de dependência Que eu tinha Aqui para levar Para o meu micro serviço Eu levo para lá E faço uma chamada atômica Que dá uma resposta Comum para cá Tá Outra coisa que é legal Aqui você não aplicar HTTPS Pô por que Epizane Porque se você botar Um HTTPS aqui Ela tem que ficar maior ainda Tá Fica maior ainda É legal você colocar Entre o monolito A chamada do monolito Para o micro serviço Beleza Se eu tiver aqui Um front-end Alguma outra coisa Chamando o meu serviço Tem que ser HTTPS Estou passando Estou saindo Estou vindo do mundo externo Para dentro da minha aplicação Tem que ter a criptografia Mas do monolito Para cá É Isso aqui pode Se você botar um HTTPS Tipo dobra a latência Praticamente Fica maior Consome mais rede E dobra a latência Então isso aqui É um puta de um problema Tá Tem que tomar muito cuidado Aqui E realmente considerar Aqui um protocolo Mais leve Para essa comunicação Se possível Até binária Aqui tá Que dá para fazer Micro serviço Ali com Com A assinatura dele Sendo A assinatura E o protocolo De comunicação binário Ou NetTCP Ou então Que usa um prototype Ali por trás Um GRPC Por exemplo Beleza Então basicamente Esse aqui É o padrão A gente vai explorar Um pouquinho mais dele No meu diagrama Isso aqui é tipicamente Uma aplicação monolítica Trouxe aqui Um exemplozinho De um e-commerce Onde eu tenho aqui Alguns usuários A gente poderia dizer Que esse primeiro aqui É sei lá Um usuário comprador Esse aqui é um carinha Lá do back-office Tem o telas Isso aqui é MDL2 Então a gente tem aqui As interfaces Todas elas Acessando um back-end E aí aqui eu tenho Uma composição Uma composição Um link composto Aqui é o nome desse Desse conector aqui A gente tem a composição Desse lado Link A setinha apontando desse Indicando que Esse carinha todo Faz parte dessa bolinha Ou seja Eu tô querendo detalhar O que eu tenho dentro Da minha bolinha Aqui do meu core E aí eu tô falando Que aqui dentro Eu tenho módulos Tá vendo? Eu tenho O gerenciamento De usuários A parte de catálogo De produtos De carrinho De pagamento De entrega E de processamento Do pagamento Todos esses carinhas Aqui tem um Always link Aqui pro meu banco De dados Tô falando que é Um SQL server Bem típico Um banco relacional SQL, Oracle Pra aplicações Monolíticas Então isso aqui É um desenho De uma aplicação Típica monolítica Como é que a gente faz Pra migrar ela Usando esse padrão Vamos lá Aí eu tenho O segundo desenho Meu aqui Onde eu mostro Isso com um pouquinho Mais de detalhes É o mesmo desenho Beleza? Aqui em cima Exatamente igual O que que mudou Aqui? Que Funcionalidades Que eu já tinha Na minha aplicação Módulos inteiros Na verdade Eu criei aqui Um micro serviço Tá? E eu nem entrei No detalhe dele Poderia ter feito igual Aqui né? Pra detalhar Aqui a arquitetura Por trás As camadinhas E tal Mas o que eu tô Querendo representar Aqui Eu quebrei esse cara Em um micro serviço Quebrei esse outro Aqui também Em outro Micro serviço Certamente Não dá pra migrar O módulo inteiro Por isso que eu deixei Esse carinha Azuzinho aqui Tipo em migração Porque Imagina Aqui talvez eu tenha Uma chamada Do meu pagamento Aqui Pro meu processamento Do pagamento E depois pra entrega Eu vou ter Essas chamadas Entre esses caras Eu vou ter código Que faz essa chamada Aqui E o código primário Que eu tinha aqui As coisas que eu tinha Mais importante Eu trouxe pra cá Mas beleza Eu ainda tenho A chamada Do meu micro serviço Continua nesse módulo Aqui dentro Do meu legado Aqui dentro Do meu back-end Eu tenho a chamadinha Do meu micro serviço Aqui Aí a boa prática Aqui é você criar Um micro database Pra esse módulo A gente fez a mesma coisa Aqui pro Pro order Então pros dois Aqui a gente criou Um micro database Criamos um micro serviço E temos essa prática Aqui de Apontar daqui pra cá E funcionalidades Mais novas Pode vir direto Aqui né É que aqui Tá tipo Do meu back-end Mas seria como Se eu passasse Daqui pra cá Direto Da minha tela Direto pra cá Poderia ter um BFF Uma API Tá Já chegando diretamente Nesse meu micro serviço Ou ele poderia ser usado Exposto diretamente Como uma API Como um BFF É que em um caso Como esse aqui A gente tá falando De um módulo inteiro É estranho Tá O legal que seria De repente Você começar A quebrar mais Começar a ter mais Pedacinhos pequenos Aqui É No meio Beleza Isso aqui ajudaria Demais a gente A ter um Uma migração Bem sucedida Que muitas vezes E aí eu vou começar A falar pra vocês O que eu vi Dar errado Em uma estratégia Como essa Putz Às vezes isso aqui Às pressas É a maior caca Que existe Achar que isso aqui É só pegar o módulo Inteiro que tá aqui Com a simplicidade Que eu estou falando Aqui E migrar pra cá Não é simples Não é simples A gente tem Muitas integrações Aqui entre os módulos Principalmente Pra aplicações De grande porte Não é uma parada Fácil de você Isolar aqui Colocar no microservição Segundo problema Que a gente tem A galera investe Uma grana pesada Pra fazer isso aqui Tá É muito dinheiro Pra tirar um foguete Do chão É muito Muita queima De combustível Pra você começar A decolar É só quando você Está saindo Da atmosfera Tá na estratosfera Que você começa Realmente a ganhar Impulso Com menos Queima de combustível Não é diferente aqui Eu tô Cara Mudando a arquitetura Do negócio inteiro Só depois que eu tiver Boa parte migrada Pra esse Pré-modelo Que eu vou conseguir Ganhar velocidade Mas é muito dinheiro É muita energia São muitos erros E tem que se entender Isso É legal vocês Negociarem isso também Até a gente chegar Num momento ali Né Num platô ali Pra gente conseguir Começar a fazer A migração efetiva Pro modelo Novo Tá O modelo novo Não é assim O order Vão ter ali Centenas de pequenos Microserviços Né Envolve uma rearquitetura De banco de dados Em um primeiro momento É muito comum Que isso aqui Seja assim E fazer isso aqui É um puta de um problema Tá Por que que é um problema Porque Imagina o seguinte Aqui talvez Eu tenha Um modelo de transação Ok Eu abro uma transação Executo algumas operações E comito Ou faço rollback Né É Imagina o seguinte A partir do momento Que eu tenho Um microserviço Aqui no meio Fazendo isso aqui É uma outra conexão Aqui é uma conexão única É a mesma connection Que eu tô trabalhando Aqui não Aqui são duas connections Tá E aí não dá pra propagar A não ser que eu tivesse Com soap E com um banco Que suportasse isso Uma Uma cadeia De conexões Com componentes Diferentes Tá Pra você fazer ali Um commit Uma transação Controlada Desse jeito Então Só aí A gente já tem Uma dor grande Fazendo isso Que eu falei De propagar A conexão Você cria um lock Por um tempo Muito maior Lembra que eu tô falando Aqui de tempo computacional Um segundo Aqui é muita coisa Tá Então É E colocando isso aqui Em escala Isso fica um Puta de um problema Porque eu tenho Lock No meu dispositivo De banco Por um tempo Muito maior Do que o esperado O lock Aqui de transação Era pra ser curtinho Isso pode Ter que fazer Com que eu aumente O tempo De time out Aqui da minha conexão E isso pode virar Um problema Assim Gigante Pro gerenciamento Do meu banco Que talvez contasse Com um tempinho menor Ali de quebra De conexão E isso talvez Faça com que eu tenha Que ter mais processadores E mais processadores Pra um banco de dados Como esse aqui Por exemplo SQL, Oracle E por aí vai Custa mais caro E muito mais caro Dependendo da quantidade De processadores Que você tem aqui dentro Tá Muitos bancos São licenciados Por processador Então Tá vendo É uma cadeia de coisas Que a gente precisa Se preocupar Não é Papum É só código Que eu jogo De um lado pro outro Tá Nesse contexto Como eu estava falando O ideal aqui É você fazer Um mini banquinho De dados Mas só que A ideia é que a gente Crie um esquema Diferente Ou um database Diferente Eu tenho O dispositivo O RDBMS O banco SQL O mesmo Só que eu criei Um pequeno banco Separado Apartado Posso fazer isso Ou então Usar um outro banco De outra tecnologia MySQL Postgre Outro Tá É Eu recomendo Que você faça isso E que se isole Tá Aí a gente pode ter Um problema Que é Imagina que Comecei a rodar A minha aplicação E deu ruim Preciso voltar Pra versão anterior Se eu migrei banco Ferrou né Por que? Porque eu não tenho Mais o dado aqui Não tem Então aí Eu preciso fazer Um rollback De banco Pegar os dados Daqui pra cá E se já tiver Rodado alguma coisa Aqui então Um abraço O que que eu recomendo Pra esses casos? Olha lá a complexidade Que a gente começa a entrar Trabalhar com Feature Tuggle Tá? Que vai ter uma Flagzinha aqui Que se ela estiver Ativa O que que eu faço? Eu sigo Este caminho Ou seja Eu ativei O meu modo migrado Eu vou seguir Este caminho Aqui Certo? Se eu desligar A minha Tuggle Ele vai seguir Este caminho Aqui Que é mais curto Inclusive Né? Então ele vai seguir Este caminho Desliguei Voltei pra versão anterior Liguei Venho pra cá Qual é o problema Disso? Dados É Porque Eu vou ter o dado aqui Da versão nova E o dado aqui Da versão antiga Logo eu preciso fazer o que? Nas duas versões Persistir Nos dois bancos Então quando eu venho Por aqui Eu preciso gravar Aqui E depois eu preciso Ter um carinha Aqui intermediário Que vai jogar aqui também Tipicamente É legal a gente ter Isto aqui funcionando assim Né? Venho pra cá Esse cara Vem pra cá Grava Aqui E esse cara Grava aqui Então a gente tem Isso funcionando Minha camadinha de toggle Ela fica aqui dentro Tá? Isso vai possibilitar Que eu tenha gravação Dos dois lados Aqui Eu vou ter que trabalhar Com por exemplo Um modelo De desfazimento Se o meu registro Aqui não foi Bem sucedido Né? Eu faço um registro Por exemplo Se só alhou a minha gravação Aqui Eu tenho que desfazê Ela aqui também Né? Aqui eu trabalho Com desfazimento E aqui eu trabalho Com transação Que já era O modelo anterior Provavelmente Tá? Então essa É a forma Talvez assim Que eu vejo Mais bem sucedida De migração Porque essa migração Como eu falei aqui Ela Ela é complexa Ela dá problema Tá? E Na verdade Muitos problemas Quando você coloca Ela em produção Começam a aparecer Desde lentidão Né? Ah, a galera Não pensou Não preveu Não previu ali O volume de usuários Na hora que você Vira pra produção Os problemas reais Começam a aparecer Né? Dependência Poxa Tinha uma funcionalidade Ali que ninguém Pensou e lembrava Um relatório Que precisava Do dado X Aqui que não tem mais E agora precisa De repente Um relatório De outro sistema Lá Que consumia direto Da base aqui Agora vai precisar Consumir daqui também Então talvez Tem até que se manter Esse cara aqui Ou transformar Esse cara aqui No futuro Em um Data Warehouse Pra consultas É Assim Não é Não é fácil Tá? E por esse motivo Eu falo que Essa estratégia De você Trabalhar com Feature Tangle E manter Essa retrocompatibilidade Nas duas versões Na versão antiga E na versão nova É importante Pra que você Tenha sucesso Nisso aqui Senão o que vai acontecer? Vai dar uma dor Eu já vi isso acontecer Tá? Uma dor de cabeça Tão grande Na primeira Puta do trabalho Pensamento Estrutura Estratégia Database novo Não sei o que E tal Bota pra rodar Começa a funcionar Os primeiros usuários Funcionando Deu metade da semana Começou a quebrar Putz Pra voltar Pra versão antiga Caótico Aí o pessoal Fala Não Não dá Deu fracasso A gente vai continuar Do jeito que está mesmo Ou vai pra um projeto Mais radical De jogar tudo fora E começar do zero A um novo Que também é uma dor De cabeça ainda maior Né? Ainda maior Imagina que todas as evoluções Que eu vou ter no legado Vou ter que levar lá Pro novo também Toda correção de bug E tudo mais Né? Sem contar na migração De dados De um modelo Arquitetural pro outro É totalmente diferente Tá? Então Essa estratégia é muito boa Mas ela Tem os seus riscos Tá? E tem a sua complexidade Aqui também Como eu falei Essa questão de você Sincronizar os dados É crítico Né? É muito crítico isso Tem que ter os dados gravados Tem que ter certeza Que gravou nos dois lados E trabalhar com o feature toggle Tá? Se você não fizer isso Só colocar o feature toggle Aqui também é um abraço Não vai dar certo O dado aqui É o cara que Que causa problema Se você mantiver tudo No mesmo database Mais cedo ou mais tarde Você vai se arrepender De ter feito isso Uma hora Você vai precisar Quebrar esse cara Ou então Não migra Pro microserviços Pô Não migra Né? Você vai manter O banco de dados monolítico E né? Ele em um único Uma única camada Todos os seus dados Ali relacionados E vai quebrar Só a camada De microserviços Aqui A camada core Não migra Você vai ter Custo mais alto Né? Porque você vai ter Um monte de componente Arquitetural Que vai precisar Colocar aqui Complexidade maior Latência maior Custo mais alto Tudo isso E não vai ter Os ganhos Que você teria De alta disponibilidade De alta escalabilidade Então Pra que? Né? Se é pra fazer Desse jeito Não faz Então O ideal É você pensar Na microcomponentização Como um todo Pros ganhos Que você efetivamente Vai ter Desde a micro Virtualização Até os micro databases Colocar tudo Em micro Pequenos componentes A parte aqui De benefícios De a gente Aplicar esse padrão Temos uma redução De riscos Imagina que Se eu não fizer Essa Aplicando esse padrão Ou um dos outros Que a gente Já falou Anteriormente Teremos dores Aqui no tocante A versão A versão nova A versão nova Já vai nascer Com problemas E Poxa A evolução do legado É um problema Como a gente falou É complexa Então a gente Reduz o risco Aplicando o padrão E outra vantagem É a continuidade Do serviço Continuidade Da nossa aplicação Ela continua rodando Ela continua funcionando Atendendo os usuários E não tem um Um corte Aqui falando Putz Aqui a gente vai ficar Uma semana fora Pra fazer a migração Ou alguma coisa Do gênero Então eu tenho o serviço Continuamente funcionando E aos pouquinhos Eu vou migrando A ideia é que o usuário Nem sinta Isso poderia até ser Um terceiro benefício O usuário praticamente Não sentir a migração Embora ele vá sentir A gente vai ter Problema de lentidão Vai ter alguns Probleminhas aí Desafios A gente já falou De alguns Um deles aqui É manter as duas Arquiteturas Aqui tá falando De dois sistemas Mas são duas Arquiteturas Eu não diria Que são dois sistemas Pensando no sistema O sistema é um só A gente tem Embora Vários pequenos Componentes É um só Antigamente Como eu falo Vivo falando Nós tínhamos ali Uma aplicação distribuída Tinha várias camadas A aplicação é uma só É um sistema só Então aqui mesmo Que eu tenha Uma conotação De usar o mesmo Microcomponente Pra várias coisas Uma API Por exemplo Pra integrações externas Em outro momento Ela ali Fazendo um papel Meio que de BFF Pra um front-end Eu posso ter isso Eu posso ter essa Flexibilidade Com a microcomponentização É um sistema só O grande problema aqui É manter as duas Arquiteturas funcionando Dois repositórios De bancos de dados Ali Vivos ao mesmo tempo E esse é o desafio Evolui um Tem que evoluir o outro Também Temos aqui também A questão de Definição De escopo Dos serviços Aqui quando a gente Por exemplo aqui Eu falei de Migrar por módulos Tem aplicações Que elas tem Domínios E aí você pode Usar essa estratégia Pra migrar Usando ali A segmentação modal De um DDD Por exemplo Vai lá e usa A delimitação O contexto delimitado Ali Bounded context Pega os domínios E vem transformando Isso em micro serviços Ali É até mais fácil O problema é que Normalmente Essas aplicações Elas tem uma dependência Muito grande Né E essa camada De domínios Aí tem uma outra Estratégia Que a gente pode Dividir depois Mas O importante aqui Isso é um desafio Você delimitar O que você vai trazer Pra esse serviço Né E eu falo Esse serviço Essa primeira versão Ela não deve ser Encarada como a final Se você for Com esse Mindset Que eu diria Que é até o que O Chris Richardson Encoraja no livro dele De você já pensar No perfeito Na versão final É muito difícil Eu já tentei fazer isso Algumas vezes É muito difícil É muito difícil Normalmente Você já tem problemas De fazer só isso Só de mudar de lugar As coisas Já é um desafio Tentar fazer direitinho Mesmo By the book Seguindo tudo Que deveria É mais difícil ainda Tá Então assim Aqui o importante É você definir bem Delimitar bem O que você vai trazer Pra essa primeira versão Desse serviço Tá Eu acho que Esse é o maior desafio De todos Tá É Bom E aí Concluindo A gente Tem aqui Uma questão De um padrão Que facilita A migração Do monolito Pra uma aplicação Microcomponentizada Pra um modelo Arquitetural Microcomponentizado Qualquer um Tá Aqui a gente Tá falando De microservices Em especial E nesse contexto Esse é um serviço Que facilita Bastante É uma estratégia É um padrão Que acaba trazendo Uma estratégia De migração Tá Que a gente pode Fazendo isso De uma forma gradativa Minimizando os riscos Né Embora se tenham Desafios aqui sim Que a gente precisa considerar Mas é um padrão Bem interessante Muito adotado Né Já Várias empresas Seguiram por esse caminho E tiveram êxito Né Várias tiveram muitos problemas Muitas dores de cabeça No meio do caminho também É Mas em geral Conseguiram fazer Né De uma forma ou de outra Conseguiram sair do outro lado Tá Esse modelo de estrangulamento Ele é muito adotado No mercado E poucas pessoas sabem Que é um padrão Né De microservices Em especial Pra migração Do modelo monolito Pro modelo Microservices Beleza